A paz do Senhor a todos. Eu venho aqui contar o meu testemunho para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Eu vou tentar ser breve, porque testemunho sempre é um pouco longo, mas vou tentar ser o mais breve possível. O meu deserto, ele começou no final de julho de 2018. Eu fiquei no deserto três meses. Três meses de deserto, de sofrimento. Eu sou casada há 13 anos. Há 13 anos eu sou casada com um marido que sempre me amou muito, muito e muito. Nunca, ninguém teve dúvida alguma de quanto ele me amava. Nem eu. Só que eu tenho um marido que ele é muito, muito orgulhoso. Ele é orgulhoso. É dele, é esse perfil que, infelizmente, o meu esposo, ele é duro. E ele, hoje, não fala com a família dele, com o pai, com a mãe, com a irmã, com as sobrinhas, com o filho mais velho, nosso filho mais velho. E, por, assim, bobagem, nada, nada o motivo. Não, não. É divergência mesmo de opiniões. Quando aconteceu o meu deserto, quando eu entrei nele, o meu mundo caiu. O meu mundo caiu porque eu tinha um marido que simplesmente me venerava, era apaixonado por mim. E, de repente, por uma bobagem, que foi, ele foi viajar e que ele viaja, ele tem um grupo de motos e viagem. Nessa viagem, eu tentei fazer uma reforma no meu quarto sem ter comunicado com ele. E, quando ele voltou e, no meio da viagem, a gente conversou por telefone e, aí, eu vi que ele ficou muito bravo porque as coisas têm que ser feitas sempre da forma que ele quer, do jeito que ele quer, tem que ser conversada. E ele tem um temperamento difícil, eu também tenho. Então, eu estava fragilizada, eu não sei o que aconteceu. Aí, quando ele chegou de viagem, no dia 23 de julho, eu já tinha posto, eu já tinha refeito toda a reforma que eu já tinha planejado. Eu pus tudo no lugar do jeito que estava, me deu um trabalho danado para não ter problema. Só que, o problema foi que eu não fui uma mulher sábia. Meu marido chegou, no meio da viagem, a gente tinha meio, entre aspas, discutido por conta dessa reforma que eu inventei, ok? Só que, quando ele chegou de viagem, ele chegou cheio de amor, continuamos nos falando por telefone e tudo, e eu, birrenta. Uma mulher completamente sem tato, richosa. Eu quis afrontá-lo, ele chegou todo com carinhoso, com presente e tudo, e ele falou assim, poxa, é assim que você me recebe? Eu virei para ele e falei assim, tá, você queria que eu te recebesse como? Quer dizer, não tinha nada a ver, já tinha passado tudo. Só que assim, eu sempre achei que ele me amava muito e, sabe, o meu casamento era muito sólido, muito sólido. Então, eu nunca imaginei, por mais difícil que o meu marido seja um temperamento difícil, eu nunca imaginei que isso, esse assunto, que não foi só esse assunto, começou uma coisa a puxar outra, aí a gente fica um dia sem se falar, dois, três, quatro, cinco. Eu abri cada vez mais brechas, mais brechas, o inimigo. Eu me desconhecia e teve um dia, numa terça-feira mesmo, numa terça-feira dia, terça-feira acho que foi dia 6 de agosto. Ele chegou em casa e, aí, eu estava totalmente dominada pelo inimigo, porque eu falei coisas que o meu marido não merecia ouvir. Eu joguei, eu falei que estava saindo de casa, mas isso eu falei para ameaçar e aí começou tudo, porque eu joguei aliança, eu joguei cartão de crédito, eu joguei talão de cheque, eu joguei tudo. Eu falei que não queria, que não precisava mais nada e aí começou o meu deserto terrível, porque diante das coisas que eu falei para o meu esposo, que foram coisas que doeram demais nele, Ele virou para mim e falou, chega, o copo encheu. Ele falou, quando ele falou assim, o copo encheu, eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Aquele dia eu ainda falei, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, porque eu vi que o meu mundo tinha caído. Eu vi que ele estava, ele era outra pessoa. E, realmente, foi aí que iniciou o meu deserto. E aí, eu tentei, por várias vezes, tentar fazer, voltar atrás. Nesse dia mesmo, eu pedi, implorei para ele, ele virou para mim, você não precisa disso. Ali, eu vi que ele, meu Deus, eu falei, já era. Aí, eu sei que eu fui até parar no hospital com uma crise de angina, de ansiedade, de tão desesperada que eu fiquei. Porque existem fases do deserto, né? O desespero, que você quer a qualquer momento. E a aceitação. A aceitação é a segunda fase. A terceira é quando você começa a aprender. A aprender com o deserto e agradecer por estar nele. Por estar nele. A primeira fase do deserto, que é a do desespero total, é horrível. É horrível, é horrível, é horrível. Simplesmente é muito triste. Mas, é quando você, é quando você tem apoio da sua família. Que no meu caso, eu tive muito apoio da minha família. Da minha mãe, da minha irmã, da minha prima, das minhas filhas. E aí, eu fui desesperadamente procurar Deus. Desesperadamente. Eu era espírita. Mas, eu sempre, sempre frequentei a igreja católica. Mas a igreja evangélica, cristã, não. Fui uma vez, mas nunca tinha ido. E, de repente, a minha prima é cristã. E ela falou, prima, vamos orar, vamos para a igreja. E, realmente, foi onde eu me encontrei. Foi onde eu me encontrei. Mas, eu me encontrei verdadeiramente. Não só eu, a minha filha mais nova, também. Ela também era espírita. E, quando começou o meu deserto, nós passamos juntas pelo deserto. Porque a minha filha do meio já é casada. Aí, a minha filha mais nova passou comigo pelo deserto. Nós duas procurando a Deus. Orando juntas. E, falando na igreja, um dia, vamos estar nós três. Eu, você e o Pai. E, isso foi, assim, fundamental. Sem esse apoio do Senhor, sem o apoio dos grupos, sem o apoio dos vídeos do presbítero Walter, da Sol, que me ajudaram muito, do Fábio. Foram, foram, foram apoios, sabe? Foram, realmente, edificantes. Porque, ajuda bastante. Ajuda bastante a gente descobrir a palavra. Se encontrar na palavra. Ver, eu conseguia ver. Hoje, eu consigo ver, verdadeiramente, que a minha felicidade e a minha paz, ela não vem de um bem material. Que ela não vem de um passeio. Ela vem do Senhor. O que me importa hoje é eu estar bem com o Senhor. É isso que me importa. É eu estando bem com Deus. Eu estando no caminho Dele. Eu estou procurando, em nome de Jesus, fazer, seguir as Escrituras, de verdade. É difícil? É, mas eu peço a Deus todos os dias. Então, isso já me fortaleceu demais. Quando você... Quando eu pus um dia o joelho no chão e agradeci a Deus por estar naquele deserto. Obrigada, Senhor, por eu estar aprendendo. Por eu ter visto o que eu era. Porque eu não vi, eu nunca apontei os erros do meu esposo. Eu apontei os erros pra mim. Eu tentei mudar a mim. Eu tentei ver onde eu estava errando. E pedi ao Senhor, todos os dias. Senhor, se eu não estou aprendendo alguma coisa, me ajuda. Me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Me ajuda a ter discernimento. Me ajuda a ter sabedoria para entender o que mais eu tenho que aprender. Aí, as coisas começam a fluir. Aí, as coisas começam a fluir. Porque eu comecei a levar minha vida. A fazer... Eu emagreci 14 quilos. Mas, é... Eu comecei a entrar na academia. Eu comecei a visitar minha irmã, minha prima, porque eu não tinha... Minha mãe, porque eu não tinha tempo. A gente mora na mesma cidade. Só que a gente... Eu não tinha tempo. Porque era tanta futilidade no qual eu estava envolvida. Que eu não tinha tempo pra nada. Eu só me preocupava... Como meus filhos casaram. Meu marido trabalha. E assim, quando eu não estava com ele. Que a gente viaja muito. Eu estava em salão de beleza. Inventando um monte de coisa. E cada vez inventando mais coisas. E me aproximando de pessoas que não me agregavam nada. Simplesmente só futilidades. E eu não vi o buraco sem fundo que eu estava entrando. Eu não... Um dia, minha filha falou. Mãe, eu não conseguia falar mais nada com você. Você não me ouvia, mãe. Porque você só falava do cabelo, da unha, da academia, disso, disso, o que. Quer dizer... Em que eu estava me transformando, né? Eu sempre foquei muito na minha família. Muito. Amo. Amo ter minha família. Ser casada. Cuidar do meu esposo, dos meus filhos. Amo da minha casa. Gosto de tudo em ordem. Tudo arrumadinho. Tudo impecável. Cozinho pra eles. Eu gosto. Isso não é sacrifício. E de repente a minha filha virar pra mim e falar. Mãe, você não está me ouvindo? Você não me ouvia mais? Eu falei. Meu Deus. E a minha filha está estudando há quatro anos pra entrar numa faculdade de medicina federal. Ela não tem vida social. Ela só tem 21 anos e só estuda, 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 estuda. Mais de 16 horas por dia. Quer dizer... Eu tenho bênçãos na minha vida que eu não dava valor. Eu não conseguia enxergar. Eu estava completamente cega. As escamas tinham que cair dos meus olhos. Essa é a verdade. E no deserto caiu. Caiu. E quando realmente eu me enchi do Senhor... Porque o meu marido nunca saiu de casa. A gente mora num apartamento grande e ele ficou no quarto de hóspedes e eu no quarto principal. E ele nunca saiu de casa. E ele também nunca deixou de prover a casa nesse deserto. Ele fazia a parte dele e eu a minha. Então, sempre houve muito respeito entre a gente. Mas não nos falávamos. Não nos cruzávamos. Então, ele... Ele vivia a vida dele normalmente e eu a minha. Então, isso foi um ponto também que não faltou respeito entre nós. E aí, agora dia 1º de novembro... 1º de novembro, meu marido já estava com uma viagem programada de moto. Que foi a única coisa que ele fazia no deserto. Era fazer umas viagens quando ele estava de folga do trabalho com os amigos. Que eu conheço também. Então, isso ele sempre fez. Não com tanta frequência que nem foi agora. Mas fez. E aí, ele já estava com tudo pronto. E aquele dia eu me desesperei. Porque eu falei, meu Deus, de novo. Até quando eu vou aguentar? Até quando? E aí, eu falei para ele que... Nesse dia, eu dei um... Um checkmate. E falei para ele, olha... É o seguinte... Você estava falando que não podia sair de casa. Porque não conseguia manter duas casas. Então, é o seguinte... Eu quero que você saia. E eu mantenho esse apartamento. Aí, foi quando ele meio que caiu a ficha. Porque ele falou, como assim? Como assim? E a minha filha do menor, né? Que ele está fazendo vestibulares para medicina agora. E ele falou, como assim? Não vai ser bom para ela? Falei, não. Não está sendo bom para ela ver nós vivermos na mesma casa. E não sermos um casal. Uma família. Não tem como mais. Nesse dia, minha filha teve crise de asma, de bronquite. Que a minha filha tem muito esse problema. Por conta de nervoso, de ansiedade. Nessa época de vestibulares. E eu levei ela no pronto-socorro para tomar inalação, medicação. Quando eu voltei, meu esposo já tinha trabalhado mais de 18 horas. Quando eu cheguei, ele já estava dormindo no quarto. E aí, tudo pronto para ele viajar no outro dia. Eu achei que ele fosse viajar. Para minha surpresa, eu tomei café da manhã. Quando eu subi para tomar café da manhã, ele tinha pego a chave do meu carro. Ele não pegava mais do meu carro. E aí, eu achei aquilo estranho, né? Eu falei, como assim? Pegou a chave do meu carro? Ele falou que não pegava a chave do meu carro. Quando ele voltou, eu estava tomando café. E ele virou para mim e falou, você quer mesmo que eu vá embora? Aí, eu falei, não. Eu não quero. É necessário. Porque você quer uma coisa e as coisas estavam de outra forma. Eu falei, se você quiser ficar em casa, maravilha. Como um casal. Como uma família. Se não, não. Aí, ele, como orgulho, ele é muito orgulhoso. Muito, muito. E ele chegou e falou assim, então, eu não vou fazer mais essa viagem. O que você acha de eu pegar você e as meninas e a gente fazer uma viagenzinha de fim de semana? Você iria? Eu falei, iria. Irmãs, ali. Eu chorava de tanto agradecimento a Deus. A Deus. A Deus. Era um milagre. Era um verdadeiro milagre. Milagre. Milagre, irmãs. Milagre. Porque um homem orgulhoso, ninguém acredita. Nem as minhas filhas. As pessoas mais próximas que conhecem nunca imaginaram. Que o meu, que nós íamos nos reconciliar por conta do orgulho do meu marido. Mas, o Senhor Jesus, ele provou, apesar de não precisar provar nada, que ele é o Deus do impossível. Que ele é o Deus da transformação. Que ele é o Deus da restauração. Ali, eu me prostrei de joelhos, agradecendo. Porque eu não acreditava naquilo. Ao mesmo tempo, sabe? Era surreal. E aí, nós fomos viajar. Nós, eu, ele. A mais nova acabou não indo, porque tinha vestibular. E fomos com a minha do meio, que é casada. E foi, assim, uma viagenzinha maravilhosa. Maravilhosa. Para tentarmos nos entender de novo, tudo. E assim estamos. É difícil, porque estamos tentando, assim, nos entrosar novamente. Nos entrosarmos. Mas, é, a cada dia é um dia. Ele, ele fazendo a parte dele e eu a minha. Ele já, já quis fazer uma reforminha no nosso quartinho. Para ficar mais aconchegante. Fazer as coisinhas de casa, sabe? Já estamos planejando o final do ano. Irmãs, é, é, realmente, no meu caso, era, foi um milagre do Senhor. Eu tinha que dar esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Porque, para Deus, nada é impossível. Nada. Nada, irmãs. Nada. E, para a honra e glória do Senhor, eu ia te dar também um testemunho de união da minha família. Que eu quero muito que o meu esposo volte a falar com a família dele. Que é a minha, né? Então, eu ia te dar esse testemunho também. Para a honra e glória do Senhor. O meu esposo precisa muito de Deus. E, aos pouquinhos, eu estou levando ele para a igreja. Aos pouquinhos. Ele já estava escutando muito a palavra. Eu oro antes de dormir. Ele fala assim, mas você acorda de madrugada para orar? Acordo. Você está dormindo. Eu não estou atrapalhando ninguém. É a minha hora. Então, irmãs, confiem. Confia. Acreditem. Acreditem. Para o nosso Deus, nada é impossível. É emocionante, irmãs. É para a honra e glória do Senhor Jesus mesmo. Minha tia me ajudou muito também. Minha tia mora em outro estado. E, por telefone, para a honra e glória do Senhor. O nosso Deus, ele não é um Deus que faz pela metade. Ele faz a obra por inteiro. E é verdade, irmãs. Irmãs, em nome de Jesus, fiquem em paz. E obrigada por estarem escutando esse testemunho. Espero que edifiquem muitas, muitas, muitas de vocês. Amém? E aí, eu vou fazer a minha tia. 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 E aí, eu vou fazer a minha tia.